O jogo contra o Cuiabá foi um jogo de opostos, né? Se a gente viu talvez uma das piores partidas do Atlético dentro de casa desde que o Filipão chegou, acho que o Man of the Match acaba sendo o próprio Filipão. Não pelas substituições, não pela maneira que o time jogou, mas pela coletiva. Foi uma coletiva muito boa, onde acho que o Filipão conseguiu ter um diálogo muito claro com a torcida, que estava insatisfeita, e o Filipão se mostra insatisfeito, mas também um diálogo muito claro com o seu grupo de jogadores. Eu sempre falo isso. O Filipão não dá declaração em vão. Tudo que o Filipão fala é para alguém específico escutar, é para alguém assimilar. E eu acho que o recado para o grupo de jogadores foi bem claro. A gente não é o melhor time do mundo. Por isso que a gente tem que jogar sério o suficiente para ser competitivo num campeonato brasileiro super equilibrado. Eu acho que o primeiro ponto que eu exalto o Filipão é o fato dele fazer uma leitura que é muito parecida com a minha, em relação ao campeonato brasileiro. É um campeonato brasileiro que eu enxergo como um campeonato que não tem mais aquele jogo de segurança. Quem vai enfrentar o Juventude, que é o Lanterna, e o pior time da competição, ele vai sofrer. Quem vai enfrentar o Havaí, que antes da competição era considerado o elenco mais fraco, vai sofrer. Em outros momentos você tinha uma Chapecoense, bem abaixo. Em outros momentos você tinha um Vasco, bem abaixo. Até mesmo um Botafogo, bem abaixo. Só que o campeonato brasileiro, como produto, ele vem melhorando, ele vem evoluindo. Os times vêm montando equipes mais fortes. O próprio Atlético é um exemplo disso. O que é o elenco de 2022 do Atlético? O que era o elenco de 2019? Que foi uma equipe que também competiu muito, que foi campeã, que chegou longe das competições. É um elenco completamente diferente. Muito melhor tecnicamente do elenco atual. O próprio Flamengo de 2019, né? Parecia imbatível aquele Flamengo, mas a gente enxerga que esse elenco de 2022 é melhor. Então o campeonato brasileiro como um todo é melhor. Então você não ganha o campeonato brasileiro por... Ganha o campeonato brasileiro, o que eu digo é ganha partidas. Afinal, o título está muito próximo do Palmeiras. Mas você não ganha jogos do campeonato brasileiro por nome. Você não ganha jogos do campeonato brasileiro por status, por ser finalista de Libertadores. E os jogadores do Atlético têm que ter isso em mente. E eu não sei se internamente houve algum momento que os jogadores chegaram a ficar deslumbrados. Eu espero que não. Do fundo do coração, eu espero que não. Porque é um elenco que me chama a atenção. Pela humildade, pela ambição, pela capacidade de superar dificuldades. Pra mim, é o que mais chama a atenção no elenco do Atlético. E se a gente falar de um Atlético soberbo, de certa forma, se a gente falar de um Atlético que se iludiu, falar de um Atlético que achou que era melhor do que realmente é, a gente vai estar indo pra um caminho oposto. E se realmente o Atlético foi pra esse caminho oposto, eu fico muito feliz que o Filipão conseguiu diagnosticar isso rápido. Eu fico muito feliz que o Filipão conseguiu encontrar esse caminho rápido. Não adianta também a gente enxergar o seguinte, ah, fomos pro caminho oposto e deixar. O Filipão não. Beleza. Diagnosticou. O Atlético pode ter se deslumbrado por chegar na final da Libertadores. Mas isso não vai permanecer no meu grupo. Porque caso isso permaneça no grupo do Escolare, sabe o que isso vai gerar? Mais decepções. E um Atlético que é pra chegar confiante, um Atlético que é pra chegar com tudo numa final da Libertadores, vai chegar desmotivado. Um Atlético que vai chegar mentalmente insuficiente pra um jogo que ele precisa estar 130, 140, 150%. Chegar numa final da Libertadores e se deslumbrar pode fazer parte. Pode fazer parte. O elenco do Atlético é jovem. O elenco do Atlético, em muitas situações, foi colocado muito distante dessa Libertadores, dessa possibilidade de título. Então é uma sensação também legal de calamos bocas. É uma sensação importante de eles podem falar o que eles quiserem, mas a gente foi lá e conquistou, a gente foi lá e conseguiu conquistar, conseguiu o que a gente estava sonhando. Isso tudo é foda. Isso precisa ser comemorado, isso precisa ser exaltado. Mas não dá pra abrir mão das 13 batalhas que a gente ainda tem na temporada. Se eu não me engano, são 12 ou 11 no Campeonato Brasileiro e mais uma na Libertadores. São guerra. A gente chegou até aqui pra abrir mão, a gente chegou até aqui pra deixar tudo que a gente conquistou passar, porque a gente já conquistou muita coisa. A campanha na Libertadores é uma grande conquista. A campanha na Libertadores é uma grande conquista. A campanha no Campeonato Brasileiro é uma grande conquista. Sabe? Sabe conquista que você pode ter também? Apostando na KTO. Usando o código 3 pontos, 3 numeral pontos, você tem direito a 20% de bônus no seu primeiro depósito. E também você ganha uma senhora bolada na KTO. Se você fizer a apostinha certa, daqui a pouco a gente vai começar a produzir conteúdo de apostas. Então, fiquem aí com a gente. Voltando à resenha, né? Agora, se o Atlético se deslumbrou, vamos pra essa hipótese, né? Se o Atlético realmente se deslumbrou, como desfazer essa cagada? Sendo bem sincero, o recado é isso. Como desfazer essa cagada? Primeiro ponto. Diálogo claro com o Filipão, como a gente já falou no vídeo mais cedo. O Filipão, ele é um líder. O Filipão é um gestor de elenco muito bom. E eu acho que ele vai conseguir passar um recado que os jogadores do Atlético merecem nesse momento. Que recado é esse? Jogadores? Calma. Segura, jogador. O famoso segura jogador, que a gente tá precisando. Mas os gestores do grupo, os líderes do grupo, eles também precisam exercer o papel deles. O senhor Tiago Heleno, talvez o maior líder desse grupo, ele precisa exercer o papel dele. O Tiago Heleno tá na hora de chegar e conversar com o Matheus Chilipe, tá na hora de conversar com o Nico. O que esses dois zagueiros estão apresentando é muito abaixo. É muito abaixo. E quando a gente fala de um atlético deslumbrado, a gente pode falar de um atlético de uma rotação mais baixa, a gente pode falar de um atlético com sangue doce de maneira excessiva. Mas nos justifica também os erros técnicos. Isso é importante a gente deixar claro. Erro técnico é erro técnico em qualquer circunstância. Mas o Tiago Heleno, ele precisa ser um cara que chama o grupo pra conversar. Vamos reagir, não vamos deixar a peteca cair. Pablo, Marlos, Teranjo, Fernandinho. Todos são gestores ali, de certa forma. O Atlético tem, sei lá, 20 jogadores abaixo de 25 anos. Esses caras, eles abaixam a cabeça e escutam os mais velhos. E esses caras, os líderes, eles precisam ser o primeiro a reagir. Eles precisam ser o primeiro a correr mais do que necessita. Que às vezes um jogo de campeonato brasileiro, mesmo sendo um campeonato extremamente equilibrado, é um jogo que a gente olha e a gente observa que o caminho pode ser feito de forma suficiente. Não precisa jogar 100%, talvez 70%, 60%, 50% seja o suficiente, sabe? Mas, assim, pra esses jogadores, esses líderes, pra passar o exemplo, eles precisam estar entregando pelo menos o 100%. Eles precisam estar correndo, eles precisam estar jogando o máximo. Porque aí vai ser um exemplo. E os jogadores jovens, eles também têm a ambição deles ali. O Filipão, ele deixou muito claro, por exemplo, que não tem time escalado pra final da Libertadores, bicho. Não ter time escalado pra final da Libertadores é uma porrada, pra quem acha que já tá garantido. Mas esse jogo contra o Cuiabá também, pra mim, ele tem esse lado negativo, tem esse lado positivo também da declaração do Escolar e de alerta. Mas acho que a gente precisa bater na tecla, e eu acho que eu vou até fazer um vídeo sobre isso, que o Atlético, ele teve um bom momento. E talvez, pra mim, seja o mais assustador. O fato do Atlético ter vivido um belo de um momento na reta final ali do primeiro tempo, onde o Atlético jogou muito futebol, e depois a queda que aconteceu no segundo tempo. Porque é um recado também. Vocês estão certos de acreditar em vocês. Vocês estão certos de ter noção que o time é superior a vários e vários e vários no Campeonato Brasileiro. Isso, pra mim, é fato. O Atlético tem mais time que vários e vários e vários no Campeonato Brasileiro. Mas, pra isso, vocês têm que jogar bola. A partida que o Coelho fez nesses 15 minutos é ótima. A partida que o Teranjo fez nesses 15 minutos é ótima. A partida que o Canóbio fez nesses 15 minutos é ótima. Essa tem que ser a nota de corte. Essa tem que ser a exigência mínima do Atlético. Se o Atlético conseguir imprimir todo aquele ritmo contra qualquer time do Campeonato Brasileiro, seja por 45 minutos, o Atlético entra numa briga por G4 firme. Não fica nessa ânsia de G6 e ficar secando o sétimo colocado. O que já é bom. Tá ligado? Não vou mentir aqui pra vocês, não. O que já é bom. Mas o senso de responsabilidade com o Campeonato Brasileiro, ele precisa mudar. Ele precisa mudar. E eu repito. O Atlético produziu pra ter um exemplo muito foda. Que são esses 15 minutos contra o Cuiabá. Pra mim, é o ideal. Se o Atlético jogar aquilo, a gente vai ver sempre um Atlético muito poderoso. Beleza, rapaziada? Então, fica um recado pra torcida. Antes que a torcida vá no estádio, que eu não concordo. Antes que a torcida cobre demais de jogadores que já entregam o suficiente. Não estraguem a relação com esse time. Não estraguem a relação com esse time. Se permitam a desfrutar de um time do Atlético muito bom que vocês estão presenciando. Valeu? Tamo junto, é nóis.